Lágrimas no rosto vão cair, eu tô orando pro mundo bem melhor A vida foi feita pra sorrir, quem tá com Deus nunca andará só Estão banhando nossa lata no ouro, só pra viver no mundo da ostentação Deixe a favela cantar Aqui é Renati Alemão Pega a visão Lágrimas no rosto vão cair, eu tô orando pro mundo bem melhor A vida foi feita pra sorrir, quem tá com Deus nunca andará só A diretoria tá de pé, eternizamos em uma só voz Na residência dos loucos, eu sou o porta-voz Na residência dos loucos, dos loucos, dos loucos, eu sou o porta-voz Só favela, periferia, becos, morros e vielas Só favela, aqui nasci, defende e morro por ela Só favela, periferia, becos, morros e vielas Só favela, aqui nasci, defende e morro por ela Nós é família, nós é quadrilha, nós é fechada aliado na trilha Ombro a ombro, aqui um pelo louco, eu sou Ed Rock mais um bicho louco Onde eu ri, o bang é pesado, se não se ligar você é prejudicado Aqui é São Paulo, eu colo na pista, Renatinha Alemão, baixa da Santista Lá Marapé, aqui Serra Pelada, na sintonia mais duas quebrada Morro é morro, é nosso, não é? Onde nasce flor, sai várias rajadas Ouça uma voz, quem é por nós, da ponte pra cá O mundo é outro, pra encostar, o que tá disposto, morro Na residência dos loucos, eu sou o porta-voz Na residência dos loucos, dos loucos, dos loucos Eu sou o porta-voz Só favela, periferia, becos, morros e vielas Só favela, aqui nasce, defende, morro por ela Só favela, becos, morros e vielas Só favela, aqui nasce, defende, morro por ela Aqui quem fala é o de rock, racionais MCs As ondas da Baixada Santista, São Paulo, capital A voz impera Só favela, todas as favelas e morros do nosso Brasil A sintonia é uma só Progresso pros nós Paz DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Paz Podinhas Paz Paz